Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, O novo regime do arrendamento urbano, a nova lei das rendas, é uma lei criticada desde a primeira hora e cujos efeitos eram óbvios. O aumento desproporcional e exagerado das rendas de casa levaria a despejos, a mais pobreza e a graves situações de exclusão social. A regulamentação da lei, que tardou a sair, não veio nem solucionar nem aliviar nenhuma das medidas previstas e os seus efeitos. Pelo contrário, veio acentuar a trave mestra desta suposta reforma que tanto orgulha a Ministra Assunção Cristas, desequilibrar o mercado de arrendamento a favor dos arrendatários. E nos arrendatários estão muitos fundos imobiliários que encontram nesta lei a proteção para despejar e depois especular à vontade, como é o caso da possibilidade de despejo invocando a necessidade de obras, realojando uma população envelhecida, sabe-se lá onde. E não nos venham dizer que existe um período de 5 anos para levar este processo à prática. Não despejam aos 70 anos, despejam aos 75. Não despejam aos 75, despejam aos 80 anos e por aí fora, senhores deputados. Insensibilidade, insensibilidade, senhoras e senhores deputados. A nova lei é complexa, todos o reconhecem e o Governo nada faz para o esclarecimento e para o apoio a quem está sozinho, desprotegido e recebe em casa uma carta de uma empresa ou de um escritório de advogados que informa que a sua renda passa de 187 euros para 500 euros. Nem uma iniciativa, nem um serviço de apoio para que os inquilinos possam ter acesso à informação, no mínimo de um esclarecimento sobre a forma como devem responder ao senhorio, seguindo as etapas previstas na lei. Muitos inquilinos, assustados e sem os meios necessários, já aceitaram o aumento proposto unilateralmente pelos senhorios. Vergonha para um Governo que tanto fala em ética social. A Ministra Assunção Cristas anunciou em fevereiro do ano passado uma linha telefónica de apoio. Passado um ano, nada foi feito. A regulamentação também falha redondamente no que diz respeito ao apuramento do rendimento anual bruto corrigido para efeitos de determinação do valor da renda. Como não é ainda possível, os serviços de finanças determinados em o valor de 2012 querem obrigar os inquilinos a pagar retroativos no valor de 50% do valor da nova renda que se somam à renda mensal atualizada, num esforço financeiro mensal insuportável. E para culminar, temos o já tristemente famoso Balcão Nacional do Arrendamento, que para sermos rigorosos teremos que chamar Balcão Nacional dos Despejos. O Balcão é virtual, mas o despejo é bem real e pode bater à porta de milhares de pessoas. É com completo espanto que se verifica que para iniciar uma ação de despejo tudo é facilitado. E para se opor ao despejo, o que só pode ser feito por via eletrónica, é exigido advogado e uma taxa de justiça que ultrapassa os 200 euros para além do depósito das rendas em atraso, se for esse o motivo do despejo. Por que esta discriminação no acesso à justiça? Por que, senhoras e senhores deputados? E mais, porque prevê uma situação, porque prevê uma situação em que é possível entrar num domicílio sem autorização judicial. Dirão os senhores deputados da maioria, só em situações muito especiais. Não, senhoras e senhores deputados, quando se trata de princípios do Estado de Direito, não há situações muito ou pouco especiais. Há direitos protegidos e só deve ser permitida a entrada em domicílio com autorização judicial. Este é o princípio e não há aqui nenhum limite flutuante. Há um limite e ele foi ultrapassado na letra desta lei. O novo regime do arrendamento urbano é bem o exemplo da despropulsão, da iniquidade, da discriminação, mas também da crueldade dirigida a um setor muito concreto da população, os mais idosos. Só superado pela teoria do aguenta-aguenta, protagonizada pelo banqueiro Fernando Henrique, que ainda ontem, quando apresentava os seus lucros, voltou a afirmar que o país aguenta a austeridade e ainda disse, pois até os sem abrigo aguentam. Num claro insulto a quem sofre com sacrifícios, sacrifícios que não são iguais para todos. Esta lei é injusta e está a causar instabilidade e pânico social. Esta lei é injusta e acrescenta crise à crise, pobreza à pobreza. Esta lei não é equilibrada, toma partido pelos mais fortes e ataca os mais fracos. Ataca o direito à habitação. As pessoas perdem o emprego, perdem o salário, perdem os apoios sociais e perdem a habitação. Onde vamos chegar, senhoras e senhores deputados, onde vamos chegar? Este governo ficará para a história como o governo da total insensibilidade social e que não hesita em penalizar os mais pobres e os mais desprotegidos. É uma marca que se colou à pele de governantes e de deputados da maioria PSD-CDS. Esta lei tem já um fim anunciado, é rejeitada por uma larga maioria dos portugueses e portuguesas. O Bloco de Esquerda compromete-se com a sua revogação e com a construção de uma lei equilibrada e que de facto favoreça o arrendamento e que contribua também para o desenvolvimento das nossas cidades. Mas não nos demitimos de desafiar o governo e as bancadas da maioria no imediato à correção de três questões. Primeiro, a suspensão imediata do pagamento de retroativos nas rendas. Segundo, a garantia para quem estiver desempregado que não pode ser despejado enquanto mantiver essa situação. E terceiro, a garantia da total igualdade entre os senhores e os inclinos no acesso à justiça. Termino, senhoras e senhores deputados, com uma situação real de entre muitas. A dona Tereza tem 72 anos, vive na moraria. Os seus rendimentos são uma pensão de sobrevivência no valor de 254 euros. Paga 25 euros de renda. Recebeu uma carta taxativa, ameaçadora, uma carta de uma imobiliária. A sua renda passa para 200 euros. Qual é a resposta da ética social? A nossa está dada. Falta a resposta do governo e da maioria que o sustenta.